Olá Moreira Lopes, boa tarde para você e aos ouvintes do Sintonia da Tarde e a você também, internauta do Tribuno do Leste. Falamos ao vivo aqui da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil com mais uma edição do Ronda 710. Hoje falando sobre o posto aqui da Polícia Civil no qual é confeccionada a nova carteira de identidade, a gente trazendo informações sobre esse documento. Conversamos com o investigador Laércio Reif sobre essa iniciativa que vem chamando a atenção da população. Como é que está funcionando o trabalho realizado aqui lá? Essa continua da mesma forma, as pessoas vêm, comparecem, pegam a senha e depois vão resolver sua vida. Bom dia a todos. Na verdade, a gente é o único posto da região que trabalha com senhas. Os demais são agendados. Existe uma vantagem nisso, que a pessoa fica com o poder de decidir a respeito da emissão do seu documento. E existe uma desvantagem, que isso já é sabido pela região inteira, então pessoas de todas as cidades da região vêm aqui fazer identidade. Nos outros, há um agendamento, mas esse agendamento já está chegando em agosto e até, às vezes, um pouco para frente ou um pouquinho para trás, e nós optamos por permanecer nessa forma de atendimento, com 20 atendimentos na parte da manhã e 20 na parte da tarde. As pessoas, para virem pegar a senha a um determinado horário, é melhor antes das 8 horas estarem chegando aqui à unidade? É, a gente abre, a entrega é feita às 8, mas, sinceramente, quem chega depois das 7 horas já não consegue mais senhas. O que a gente fez, inovou esses dias, é a possibilidade daquelas pessoas que são prioritárias fazerem um agendamento. Elas são prioritárias, fazem o agendamento e, se elas não conseguirem ficar na fila, porque, veja bem, às vezes você é prioritário, mas você consegue enfrentar a fila. Isso não é uma incapacidade para ninguém, mas tem pessoas que têm a incapacidade, têm um problema de coluna sério, que não conseguem aguardar, pode vir ao posto e agendar conosco um dia. Só que esse agendamento, para você ver, a gente abriu, deve ter umas duas semanas, já está chegando em maio, junho, perdão, em junho, e daqui a pouco chega em agosto. Então, assim, não é urgente para quem tem essa necessidade, é prioritário. E, deixa eu frisar, quem é prioritário? Existe uma lei que define isso. Os prioritários são as pessoas obesas, mórbidas, são as pessoas, as mulheres grávidas ou aquelas com criança de colo, autistas, idosos, que são as pessoas acima de 60 anos, e as pessoas com necessidade especial, que têm alguma limitação, ou de cunho psicológico, psiquiátrico, ou de cunho físico mesmo. Essas pessoas que não consigam enfrentar a fila, podem agendar que sim, entendendo que nós já estamos agendando para o começo, lá para o dia 9, 8 de junho. E, fatalmente, isso vai andar agora, ainda mais com divulgação, vai andar mais para frente. Mas, às vezes, a pessoa não precisa de urgência. Precisando de urgência, não tem outra saída. Fila, infelizmente. E a documentação necessária, tanto para as pessoas prioritárias, como para o restante da população, é a mesma trazendo aqui no posto? Sim, a certidão original é o CPF. E as pessoas que querem alguma sinalização no seu documento, a respeito de alguma necessidade especial, ela traga o laudo, por favor, que será escaneado e anexado. Pode-se também incluir o fator RH e o tipo sanguíneo, mediante também a apresentação de documento do laboratório. Está bom? Importante também que as pessoas, elas respeitem as senhas, as pessoas que já obtiveram as senhas. Às vezes, chegam pessoas querendo esperar que há alguma desistência, pode haver alguma desistência por parte de alguma pessoa. O recomendável não é isso, o recomendável ser as senhas acabaram, a pessoa volte no outro dia. Nós não trabalhamos com espera, não. Nós não trabalhamos com ausência, crendo que alguém vai se ausentar, não vai vir fazer. Porque isso gera uma expectativa na pessoa. E o que nós fazemos aqui é crer que, se você enfrentou a fila, é porque você vai voltar, principalmente no período da tarde, você vai voltar para fazer a sua identidade. Ah, a pessoa não voltou, levou a senha embora. O que a gente faz é fazer uma nova, nós vamos imprimir uma nova, e não atendemos baseado nessa falha. Porque, senão, eu vou gerar uma nova fila de pessoas aguardando a ausência de alguém, aguardando a falha, o não comparecimento de alguém. Isso gera expectativa, gera desconforto, e, além de gerar uma tensão que não é necessária. E, para menores de idade, o funcionamento é o mesmo ou deve vir acompanhado de algum responsável? Se a pessoa for maior de 16 anos, ela pode fazer sozinha. Se ela for menor, ela precisa de um responsável. Sim, seria o pai, a mãe, o irmão mais velho, o avô também, e eu não vejo problema nenhum, afinal de contas, se ele é responsável para trazer o menor aqui, para cuidar desse menor, ele é responsável por poder dar esse pontapé na cidadania do menor que ele acompanha. Laércio, infelizmente, como todas as instituições, a Polícia Civil, a confecção da Carteira Nacional de Identidade, ela pode haver alguma fake news envolvendo essa situação. Você já lidou com isso aqui em Manhã? Sou alguma fake news a respeito de cobrança ou outra medida que não é compatível com o trabalho realizado aqui? Tem duas informações muito importantes que eu queria dar para os seus ouvintes. Olha, primeira coisa, gente, não existe limite de data para que ela seja isenta a primeira via. A primeira via é isenta a qualquer momento em que a pessoa opte por fazer seu novo modelo de identidade. Então, pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos. O governo federal, quando fez isso, ele fez para acabar exatamente com aqueles problemas da pessoa, ele lançava um novo modelo de carteira e a pessoa não vinha trocar. Não vinha trocar porque, na verdade, nós temos uma população carente no qual 110, 105 reais faz uma diferença enorme. E isso não vai mudar. É a primeira via? Pode ser a qualquer tempo ela vai ser isenta do pagamento de taxa. Não precisa de correr, não precisa de ter problema com isso. Segundo esclarecimento que eu gostaria de fazer. os modelos anteriores, com a foto 3x4, ou mesmo o outro, que a foto já era digital, no decreto 10.977, que instituiu o novo modelo de carteira de identidade, o presidente da República já definiu o que eles valem durante 10 anos. E esse decreto foi editado em 2022, então essas identidades valem até 2032. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, perdão, elas valem até 2032 para quem tem a idade abaixo de 60 anos. As pessoas com mais de 60 anos, a época em que foi editado o decreto, é indeterminado o prazo. Só que os bancos e outras instituições, até a Polícia Federal, vêm limitando esse direito dos cidadãos. O que eu vou instruir vocês é o seguinte, se você comparecer em um banco, apresentar um modelo desse antigo, que vale até 2032, estando íntegro e você se parecendo com a foto, se você se sentir lesado, faça um boletim de ocorrência e leve, no caso da Caixa Econômica Federal, você vai procurar o procurador da República em manhã azul. Se for qualquer outro banco ou qualquer outra instituição que não seja federal, procure o promotor de justiça que resolva a respeito desse tipo de direitos, que são direitos difusos, coletivos e transindividuais, porque isso é um abuso. O cidadão tem o direito a esse tipo de benefício, perdão, esse tipo de direito que é definido no decreto e, às vezes, a pessoa vai receber um benefício no banco. É questão de necessidade mesmo e os bancos estão negando. Então, se você se sentir lesado, faça um boletim de ocorrência e leve até o promotor ou o procurador da República, que eles vão definir, eles entendem muito melhor de direito e da validade desses documentos e das ações que são cabíveis para fazer valer o direito da população. Perfeito, Laércio. A gente agradece a participação, as informações concebidas aqui à comunidade a respeito da nova carteira de identidade. Eu que agradeço. É mais uma oportunidade de mostrar para todo mundo o nosso trabalho, dizer como funciona e como o cidadão pode exercer seus direitos aqui. Eu entendo, gente, que não dá para atender todo mundo, eu entendo que é um transtorno acordar muito cedo, mas nós ainda optamos por isso porque cremos que é o melhor para a população. Por quê? Porque se você precisa da sua identidade, você só depende de você. Ah, mas eu tenho que acordar cedo, eu já sou uma pessoa com uma idade mais avançada. Olha, nós estamos aqui para fazer a identidade. Nós estamos aqui para prestar um bom serviço, se Deus quiser, todos os dias, mas, às vezes, para você exercer seu direito, vai depender de um familiar seu te ajudar nisso. Eu não consigo suprir, eu não, nossa equipe não consegue suprir todas as necessidades da população. O que nós podemos é estar dispostos a resolver os problemas de cunho identificatório. E eu vejo, comparando com as demais cidades, onde há agendamento, se eu fizesse, se nós fizéssemos fizéssemos dessa forma, o que nós faríamos é simplesmente lavar as mãos. Falar assim, olha, eu não tenho como te atender, tenho que fazer um agendamento. Hoje, eu não preciso de fazer isso. Às vezes, a pessoa acorda um pouco mais cedo, vem cá e resolve a vida dela. Está bom? Ah, só mais uma coisa que eu queria dizer. Existe no novo modelo uma comparação com a biométrica com o TSE. E isso gera um transtorno enorme, porque demora. Então, se a sua identidade, por um acaso, cair nessa divergência com o TSE, ela vai demorar. Tem demorado mais de três meses. É o único caso de demora exagerada na emissão, aqui ou em qualquer outro lugar. Está bom? Mas eu quero deixar claro que não é culpa nossa, nem do Instituto. Porque, de acordo com o decreto que regula, as normas que regulam a emissão de carteira de identidade, essa comparação biométrica fica a cargo do TSE. E não somos nós que controlamos isso. Está bom? A gente agradece as informações do investigador Laércio Reif Moreira e voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do Ronda 710.